Vai, 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 lá vai fogo Ela putaria, ela fica louca daquele jeito que a puta merece Ela putaria, ela fica louca daquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve, toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Descansa a merda Mas é o DJ Pedrinho do putar é muito fantasma Ela me chamou no meu PV, tá doidinha pra me dar Se minha dona descobrir, boa coisa não vai dar Se trazer eu me arrepender, vontade eu não vou passar Tô comendo todas elas, errei por Neymar DJ Pedrinho, sempre trazendo novidades pra você Ela putaria, ela fica louca daquele jeito que a puta merece Ela putaria, ela fica louca daquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve, toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Descansa a merda Mas é o DJ Pedrinho do putar é muito fantasma Ela me chamou no meu PV, tá doidinha pra me dar Se minha dona descobrir, boa coisa não vai dar Se trazer eu me arrepender, vontade eu não vou passar Tô comendo todas elas, errei por Neymar Errei por Neymar Errei por Neymar Errei por Neymar Errei por Neymar